É um privilégio súbito ter aqui alguém com esta forma de estar e forma de agir, tendo sido inclusiva, por isso foi convidado, o primeiro candidato a apresentar, portanto, todas as suas proposituras, portanto, todo o cadastro, chamem-lhe o que quiserem, no Tribunal Constitucional. Gostava a lhes dizer porque é que eu sou de facto candidato. Por duas ordens de razão, uma de caráter só quase sentimental e que tem a ver com o facto de que eu já não suporto mais ver neste país a situação em que as pessoas se encontram. Nós temos hoje 1 milhão e 400 mil pessoas em situação de desemprego ou subemprego. Temos 47% das pessoas, 47%, quase de metade, em situação de pobreza antes de prestações sociais. Temos as empresas a fechar, todos nós a pagar cada vez mais impostos, ainda por cima sem necessidade, porque o que é facto, e até sem dignidade verdadeiramente, porque ter 1 milhão e 400 mil desempregados é mau, mas ter os desempregados que precisam de subsídio, a ter que ir de 15 em 15 dias à junta de freguesia, fazer prova de vida como se fossem erguidos com termos de identidade e residência, isso já é indigno. E ter as pessoas, centenas de milhares de pessoas, a ter que ir comer a cantinas sociais, que são cerca de mil em Portugal, como se fossem pedir uma esmola, também não tem dignidade. E por isso, o problema é, Portugal tem muita gente pobre, muita gente em dificuldade, muitos amigos meus que eram empresários tiveram que fechar as suas empresas e ficaram em dificuldade, mas em mais dificuldade, naturalmente, ficaram os operários que queram ser emprego, e nós temos assistido a um conjunto de situações sem necessidade. E volto ao que disse aqui a última vez, é que de facto, Portugal tem inúmeros recursos, só que os recursos são perfeitamente desbaratados, ou em desperdício ou em corrupção. Nós já não podemos voltar ao passado, mas o que é que devia ter acontecido se eu fosse Presidente? As eleições foram a 4 de Outubro. No dia 5 de manhã, o Presidente devia ter falado com todos os partidos, com o Centro Parlamentar, no dia 5 de manhã, e no dia 5 à tarde devia ter feito o que fez, só que depois correu tudo mal, que era chamar o líder do maior partido, que é a Doutor Passos Coelho, e, digamos, dar-lhe 48 horas ou 72 horas para encontrar um governo, que era o que deveria ter acontecido. Não aconteceu nada disso. O que é que nós assistimos nestes últimos tempos? O PSD e o CDS chamaram o PS para negociações, mas negociações em público, e quando as negociações são em público, é porque ninguém quer negociar coisa nenhuma. Deram umas entrevistas nos jardins, etc., mas no fundo continuaram, foi em campanha eleitoral, mais um mês. Isso é que não podia ter acontecido. O que eu defendo em situações dessas é o modelo do Norte da Europa, vou-lhes dar um exemplo, na Dinamarca houve eleições em julho. Foi chamado a formar governo o líder do primeiro partido, não conseguiu. Foi chamado o líder do segundo, que não quis, disse, não, nós somos um partido de protesto, não somos um partido de governo. Foi chamado o terceiro, que formou o governo. Tinham passado cinco dias, estava em funções o novo governo. Por isso, o que deveria ter acontecido em Portugal, é que o doutor Passos Coelho, nos primeiros três dias, devia ter encontrado no âmbito parlamentar uma solução que lhe sustentasse o governo. Não quis, e aquilo que nós assistimos neste tempo, quer do lado PSD, quer do lado PS, foi uma grande vontade de apego ao poder. Há um pouco a ideia que, em Portugal, há grande corrupção porque há pequena corrupção. Ou seja, justifica-se muitas vezes. Normalmente, gente da política é que utiliza muito este argumento, que eu não concordo, que é, há corrupção nas PPPs e nos bancos, porque os portugueses são assim, são umas pessoas de jeitinhos. E eu sobre isso tinha duas respostas. A primeira é que é, é verdade, é verdade, que há uma grande correlação entre a pequena corrupção e a grande corrupção nos países. Normalmente, nos países onde há grande corrupção, há pequena corrupção, e nos países onde há pequena corrupção, há grande corrupção. Mas há uma exceção. Chama-se Portugal. Em Portugal isso não é verdade. Há grande corrupção e as pessoas fogem da pequena corrupção. E, de facto, os portugueses, contrariamente ao que se diz, estão fartos de corrupção. Quanto à questão do Parlamento. No Parlamento a questão não é tanto as pessoas protegerem-se umas às outras. No Parlamento as pessoas são colocadas para cumprir uma missão que é a própria corrupção. Não são umas pessoas que estão ali que são amigos, ah, já agora vamos fazer uns negócios. Não. Enfim, eu estaria aqui a horas a falar, mas não os vou cansar. Neste momento, no Parlamento já foram distribuídos os deputados por comissões parlamentares, pelos grupos de trabalho. Mas mesmo antes disso, só advogados ao serviço de empresas, só as dezenas. Porque, um belo dia, eu fui ao programa de doutor Medina Carreira, com a Judite Souza, e estava lá eu a falar da privatização da EDP. Não interessa agora, mas eu disse uma coisa horrível, uma realidade, uma verdade, mas que é realmente uma coisa muito violenta. E, na altura, a Judite Souza perguntou-me, mas tem a noção da gravidade que está a dizer? Perguntou-me. E eu tinha a noção da gravidade que está a dizer, que é uma verdade, não é? Mas, bem, isto é a propósito de quê? Na altura, estava o doutor Medina Carreira de um lado, ela do outro, eu no meio, e eu pensei, se eu continuo a dizer estas coisas, daqui a 30 anos eu sou igual ao Medina Carreira. Falo sempre, cheio de razão, mas a coisa não evolui. E, nesse dia, nesse dia mesmo, eu decidi que tinha que fazer alguma coisa para além de denunciar a corrupção. Tinha que combater a corrupção no aparelho de Estado, na política, no fundo. Bom, e onde é que se combate a corrupção no aparelho de Estado? Não é na Câmara de Faro, obviamente, não é? Quer dizer, tem que ser no Governo, no Parlamento, na Presidência da República. E, então, li a Constituição, falei com muita gente, falei com imensa gente, falei, seguramente, com 300 pessoas, para saber como é que se resolvia o problema. Pessoas da política em Portugal. E cheguei à conclusão que é na Presidência da República. Porque só na Presidência da República se consegue intervir simultaneamente no Legislativo, no Judicial e no Executivo. Mas o que é importante é que se perceba que as políticas têm que passar a ser definidas no Parlamento por uma questão de higiene democrática. Vou-lhes só dar um pequeno exemplo. Um pequeno exemplo? Não, um exemplo importante. A privatização da TAP. Que se fez, enfim, na vigência da maioria anterior e que agora este Governo quer reverter. Nada disto faz sentido, na minha opinião. Não faz sentido haver um Primeiro-Ministro que quer privatizar a TAP e haver agora um Primeiro-Ministro que quer renacionalizar parte da TAP. Isto é inconstitucional. Se eu fosse Presidente da República, como é que se tinha tratado o assunto da TAP? E já agora deixem-me dizer. Eu sou contra a privatização da TAP, mas respeito e muito quem é a favor. Não tenho qualquer problema quanto a isso. Mas a privatização da TAP, pela sua importância, tinha que ter sido um assunto discutido na opinião pública. Debatido no Parlamento durante uma semana. No fim, votava-se. Ganhava a maioria. Se fosse a privatização, era a privatização. Se não fosse, não era. O que é que aconteceu em Portugal? Houve um Secretário de Estado que, no seu gabinete, decidiu privatizar a TAP. Em conjunto com os compradores. E depois agora há um Primeiro-Ministro que também, no seu gabinete, não quer privatizar a TAP. Isto é tudo feito. Há revelia do próprio sistema democrático. Assuntos com esta importância têm que ser discutidos no Parlamento e depois ganha quem ganhar. A democracia é isso. Vamos lá ver. Deixem-me dizer o seguinte. Eu, como disse, sou contra a privatização da TAP. Mas se eu fosse Presidente da República, o Parlamento decidisse privatizar a TAP, eu assinava sem qualquer problema. Era a democracia a funcionar. Agora, o que não faz sentido é estas questões normalmente serem decididas no secretismo dos gabinetes. Por isso, o Presidente da República tem poderes que não tem utilizado. Inúmeros poderes que não tem utilizado. O Presidente da República tem a prerrogativa de convocar o Parlamento. Quando é que o fez? O Presidente da República tem a obrigação, quando um Primeiro-Ministro não cumpre o programa que se comprometeu, de despedir o Primeiro-Ministro. Quando é que o fez? Muito obrigado. Eu acho que se o Presidente da República, que naturalmente espero ir a desempenhar essa função, cumprir as funções constitucionais, tudo isto entra na normalidade. O que quer dizer que um Governo tem que passar a cumprir o programa eleitoral a que se comprometeu. Independentemente de tudo isso, há aqui um momento, e aproveito a sua questão, não a colocou, não colocou a questão, mas aproveito o ensejo para falar do seguinte. Se me perguntarem, se eu for Presidente da República, qual vai ser o momento mais difícil? Já agora, deixem-me dizer, eu não tenho ciado de fazer dois mandatos como Presidente da República. Tenho ciado de fazer um mandato se for eleito, obviamente. Fazer um mandato sem grande pompa e circunstância, como estamos habituados em Portugal. Tenho ciado de fazer aquilo que eu acho que é necessário ser feito por um Presidente da República. E para além do que já referi, há algo que é necessário ser feito pelo Presidente da República. Que é, na primeira execução orçamental, vetar a maioria das medidas que são ilegais. E que são quais? Eu podia dar alguns exemplos, vou ao caso das parcerias co-privadas. As parcerias co-privadas neste momento levam aos portugueses por ano qualquer coisa como 3 mil milhões de euros. Varia de ano para ano, mas estamos a falar dessa dimensão. 3 mil milhões de euros dava para repor a taxa, a sobretaxa do IRS, e os salários à função pública, e baixar o IVA para 19%. Estamos a falar desta dimensão. Porquê? Porque as PPPs, maioritariamente, e esta aqui também, a da via do Infante, as PPPs rodoviárias. Queria tirar daqui as da saúde, que tem outra análise, mas as PPPs rodoviárias, são ilegais, maioritariamente. São ilegais. Porque muitas têm anexos confidenciais, de que já falei há bocado. E quando na administração pública alguma despesa é feita com base em documentos confidenciais, essa despesa é ilegítima. Quem já teve funções públicas sabe que na administração pública só se podem pagar despesas que estejam devidamente orçamentadas e cabimentadas, que é uma palavra que se usa muito na administração pública. A cabimentação. A cabimentação, ou seja, a existência da receita por contrapartida à despesa que vai ser feita. Se os documentos que são confidenciais, não há nem cabimentação nem sequer orçamentação. E por isso, quando os anexos são confidenciais, o que tem que se fazer é suspender os pagamentos imediatamente. Mas eu acho que a melhor maneira de evitar déficits futuros, de evitar loucuras futuras, é pôr um limite ao pagamento de dívida. Isso tem que ser, é claro que há aqui um problema, tem que se gerir o estoque de dívida, não é dizer não pagamos, não estou nessa onda. Tem que se gerir devidamente o estoque de dívida. Mas em termos de futuro, é importante que os fornecedores, e em particular os políticos, saibam que não se pode fazer dívida de qualquer maneira que alguém há de pagar. Tem que se acabar com essa lógica. E a maneira de garantir que não há dívida de qualquer maneira que alguém há de pagar, é esta, é dizer, há um limite ao pagamento de dívida. A educação é claramente um problema parlamentar, não é um problema presidencial. Mas eu acho que é necessário, para bem de todos nós, que em Portugal o sistema de educação seja estrategicamente reequacionado. E eu defendo um sistema de educação há muitos anos, isto não é novidade, embora acho que o Parlamento tem que se debruçar sobre isto, que é o que é que o sistema de educação tem que dar às famílias. E na minha opinião tem que dar formação científica, que tem dado, com algumas limitações, mas tem melhorado alguma coisa. Tem que dar formação desportiva. Não há educação num país europeu se todos os miúdos não tiverem uma atividade desportiva qualquer. Aliás, é por isso que eles depois vão para as aulas e se portam-se mal. Porquê? Porque não libertaram energia cá fora. De certeza que se todos eles, antes de ir para as aulas, ou depois de ir para as aulas, jogassem basquete, futebol, outra coisa qualquer, metade dos problemas disciplinares desapareciam. Por isso, o desporto escolar tem que ser incluído como uma obrigatoriedade no ensino, na minha opinião, porque é uma forma de voltar, aliás, à democracia dos gregos, que era a almaçar a incorporação. Sem desporto sistemático, não há boa educação. E depois há uma terceira componente que para mim é muito importante também, que é a componente, se quiserem, mais afetiva ou cultural, que é os miúdos também têm que ter formação ao nível musical, ao nível artístico, porque é esse tipo de gente que nós precisamos, primeiro, para as famílias serem mais felizes, ponto número um. Segundo, para termos pessoas mais qualificadas. Ser muito qualificado não é só saber muita matemática ou muito português para ir para a medicina, não. Ser muito qualificado é ter uma vida cultural adequada, ter uma vida física, até pelo seguinte, aquilo que se aplique na educação, em termos desportivos, poupa-se no Serviço Nacional de Saúde. O limite de financiamento, nos termos da lei, é de 25 mil euros. E, portanto, havia uma solução, quer eu juntava seis ou sete amigos ricos, cada um tinha ali 20 mil euros ou 10 mil, e o problema talvez se resolvesse. Só que isso não dava à campanha o espírito que ela tem, quer ao nível da independência, porque, naturalmente, o limite podia ser 100 euros ou 500 euros. Mas porquê é que são 100 euros? Porque com um limite de 100 euros, mesmo uma pessoa de fracos recursos, em última análise até uma pessoa pobre, pode contribuir com 5 euros. E que são os donativos que eu privilegio mais. Se me perguntarem, aqueles que dão mais jeito para pagar as despesas, são os 100 euros, como é óbvio, isto não precisa de explicação. Mas os donativos que eu valorizo mais, são aquelas pessoas de poucos recursos, que vão ali ao multibanco e transferem 5 euros para a minha candidatura. Porque isso quer dizer que está a ser uma candidatura participativa e democrática até no financiamento. E, por isso, o que é que vai acontecer? Poderá haver um só do nativo superior a 100 euros, e que vai nos limites da lei, que é do próprio candidato. Todos os restantes têm que ser do nativos, de 5 euros, 10 euros, 20 euros, que são aqueles que eu valorizo mais porque são mais democráticos, são mais indicadores de participação geral, é uma democratização do próprio financiamento, e, além disso, dão uma total independência à campanha. Total e absoluta independência à campanha. Que é o problema da existência de castas em Portugal. Aquelas castas que existem na Índia, em Portugal também existem. E é por isso que há empresas que têm problemas fiscais, e empresas que não têm problemas fiscais. Porquê é que há empresas que são perseguidas pelo fisco? Porque não têm bons advogados. Bons, quer dizer, poderosos advogados, não é bons? E tem a ver com a questão que levantou. É assim, primeiro, registro de interesses. Eu não sou da maçonaria, já fui convidado para entrar, e como, quando recebo convites que não aceito, declino educadamente, agradeço, e não estou interessado. Ponto final, portanto, não fui convidado várias vezes para entrar, e agradeci o convite, mas não estava interessado, e, portanto, não pertenço, não aceitei pertencer à maçonaria nenhuma. Mas, verdadeiramente, o grande perigo em Portugal na maçonaria são as sociedades de advogados. As grandes irmandades em Portugal são as grandes sociedades de advogados. Noutros países será diferente. Em Portugal, é evidente que há sempre grupos de amizade e de proximidade, uns que são do Benfica, outros são de Sporting, outros são da maçonaria, outros são disto, e uns têm mais peso que outros. Mas as verdadeiras irmandades em Portugal são as sociedades de advogados. Os benefícios fiscais não fazem sentido nenhum. Nenhum. Não vou dizer todos, porque há algumas exceções, mas são menores. Os benefícios fiscais aos fundos de investimento imobiliário não fazem sentido nenhum, e sabem que é assim. Falava eu há pouco da... E isso é uma matéria presidencial. No dia... Se eu for Presidente, se eu for Presidente, que espero ser, os benefícios fiscais aos fundos de investimento imobiliário acabam, isso representa mais de mil milhões de euros de receita em Portugal. Receita direta no Orçamento de Estado. O que quer dizer que toda essa gente que, em nomes de fundos de investimento imobiliário, tem casas no Porto, em Lisboa, em Oeiras, em Almada, em Gaia, por aí fora, tem que começar a pagar em mim, e como pagámos todos. Não é pagar mais do que nós, é pagar igual aos outros. E no dia em que isso acontecer, isso representa mil milhões de euros, um bocadinho mais, no Orçamento de Estado. Mas mais importante até do que isso, quer dizer que essas casas todas, têm que ser, porque essas casas todas que estão aí representadas estão vazias. Em Portugal há dois milhões de casas vazias. Uma parte significativa é porque estão a cair, e outra parte significativa é porque estão em fundos de investimento imobiliário. É uma questão fiscal. Essas casas, começando a pagar impostos, os seus proprietários colocam-nas no mercado e baixam as rendas. É uma questão que tem que ser tratada diretamente pelo Presidente da República. Não tem que ser tratada nem pelo Governo, nem pela Cáritas, nem pela Misericórdia de Faro, não. Na minha opinião, e a resposta é rapidíssima, peço desculpa de ser tão rápida, mas não tenho mais nada para dizer, que é assim, a circulação de pessoas em Portugal está regulamentada pelas regras do espaço Schengen. Quem pode circular, quem não pode circular, e portanto isso está definido nos termos do espaço Schengen, e eu não tenho nada a acrescentar. É um acordo internacional que tem que ser cumprido. Refugiados de guerra é outra questão. E refugiados de guerra, para mim, é uma questão militar. Não é uma questão nem civil, e muito menos uma questão de solidariedade. Refugiados de guerra é um assunto militar. O Presidente da República, na qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas, tem que chamar esse assunto ao seu gabinete. E os refugiados de guerra em Portugal têm que ser tratados de forma militar, não naturalmente pelo Presidente diretamente, mas pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Em Portugal têm que ser recebidos os refugiados de guerra, bem tratados, alimentados, têm que viver com dignidade, mas acabando a guerra têm que voltar para o seu país. Portanto, os refugiados de guerra têm que ser tratados em quartéis como uma questão militar. O resto não faz sentido no enquadramento constitucional português. Ou seja, pelo facto de haver uma guerra na Síria, não podem andar pessoas a passear na Europa, libermente. Não. O espaço Schengen não acabou. É um acordo internacional que tem que ser cumprido. As razões humanitárias que levam a que os países devem receber refugiados, ou, obviamente, que as subscrevam, mas têm que ser tratados numa forma militar. O resto só existe neste momento. Porquê? Porque a nível europeu, alguns políticos parecem baratas tontas, cada dia dizem uma coisa diferente dos outros. E a nível português, porque neste momento a questão dos refugiados já é um negócio. Já vê quem consegue receber refugiados para receber os carcanhais, para essa expressão. Eu acho que um Presidente da República é um Presidente na República, não é um monarca. Nós temos assistido, nos últimos tempos, infelizmente, e tem a ver exatamente como tiraram peso à Presidência da República, do seu ponto de vista constitucional, então tiraram-lhe peso real e deram-lhe peso formal. O que quer dizer é que a Presidência da República transformou-se numa corte. Os Presidentes chegam lá de uma andada com a mulher, e com os netos, e com os filhos, e tal, e quase pensam que são a família real. E não são. E eu não tenho essa visão. Por isso, eu sendo Presidente da República, não tenciono viver num palácio. Os palácios são para reis, não é? Para Presidentes. Os Presidentes têm que viver em sítios normais, com segurança, naturalmente. Mas palácio, isso é coisa de reis, não é coisa de ir de príncipes. Eu não me estou a candidatar a príncipe, estou-me a candidatar a Presidente da República. E por isso, o objetivo é, o Presidente é eleito, ainda por cima o povo, quando elege um Presidente, depois não tem que aturar a Primeira Dama que se lembra de fazer exposições de presépios, ou outra coisa qualquer. Não é para isso que os Presidentes são eleitos. São eleitos para cumprir as suas funções constitucionais. E por isso, comigo o Presidente, não vai haver nem Primeira Dama, nem Segunda Dama, nem filhos, nem netos, nada disso. Vai haver um Presidente da República que tem que cumprir as suas funções. Mas eu não estou à espera que eles também me tratem com equidade, isso não é possível. Da mesma maneira que o Humberto Delgado foi maltratado no tempo do regime anterior. E eu acho, é a primeira vez, aliás, que eu digo, que se não houver equidade no tratamento das televisões abertas, não estou a falar das... Porque as televisões, psico-notícias, ninguém vê isso em Portugal. E as televisões também não refletem porque é que isso se passará. Mas as televisões de informação em canal fechado, de cabo, ninguém vê. Assim, eu ponho um post no Facebook e escrevo uma coisa no Facebook. Isso é mais lido que as televisões todas juntas, as de cabo. E não percebo como é que as direções das televisões não pensam nesse problema. Mas já há tal, não é verdade, relativamente à RTP1, SIC e TVI. Mas eu tenho a certeza que eles nunca me tratarão de forma igual. Mas também é contra isso que eu me candidato. Porque a nossa candidatura nunca vai ser tratada por igual. É assim, no Tribunal Constitucional há juízes nomeados pelos partidos que vão defender os seus candidatos. Eu não nomeei nenhum juiz para o Tribunal Constitucional. Mas o PSD nomeou. E o candidato do PSD vai ter uns juízes que o vão defender. E o do PS, e assim, e o do PS, e assim, na Comissão Nacional de Eleições há lá membros nomeados pelo PSD, pelo CDS, pelo PC, etc. Eu não nomeei ninguém para a Comissão Nacional de Eleições. Na entidade reguladora para a Comunicação Social, que regula esta matéria de que estamos aqui a falar, também há gente do PSD, do PS, os de sempre. E eu também não nomeei ninguém para lá. E é contra isso que eu me vou candidatar. Eu não tenho propriamente vocação para mártir. Não é o meu estilo. Mas eu acho que mais vale viver de pé durante 50 anos do que joelhos toda a vida. Portanto, é preferível uma pessoa fazer aquilo em que acredita e assumir as consequências de quaisquer que elas sejam, do que andar aqui a fingir que vive, porque isso não é viver, isso é vegetar. E em particular, quem defende as ideias que eu defendo, ou, obviamente, se eu não for eleito, não tenho que as implementar, quer dizer, o povo assim entendeu e nós temos que respeitar, mas se for eleito, gastarei todo o tempo da minha vida para fazer, implementar as medidas que aqui, que ainda por cima nem sequer são muitas. É assim, que são aquelas que são necessárias. Voltando à função presidencial, a sua intervenção fez-me lembrar o discurso que o primeiro presidente eleito em Portugal fez, que era o Manuel da Riaga. E o que ele dizia é que iria, ao longo do seu mandato, que infelizmente foi curto, não é? Foi pena, iria combater permanentemente os privilégios malditos que trazem o povo entristecido. E eu, de facto, se me perguntarem o que é que eu vou fazer lá para a presidência, é acordar todos os dias e pensar que privilégios é que eu vou combater e que direitos é que eu vou garantir. Porque Portugal seria um país fantástico se todos aqueles direitos que nós temos nos fossem garantidos e se fossem combatidos os privilégios de castas que depois criam uma iniquidade em Portugal. O mais dramático é isso, é que uma mercearia abre ao lado de uma grande superfície, tem um regime fiscal mais desfavorável. Eu tenho uma casa no meu próprio prédio, eu vivo numa zona do Porto, que é as Antas, e há pessoas que têm as suas casas em nome dos tais fundos de investimento imobiliário. E, portanto, eles têm um regime fiscal diferente do meu em apartamentos iguais. Que sentido faz isso? Só porque eles são milionários eu não sou? Quer dizer, eles pagam menos só porque o facto de serem milionários dá-lhes direito a pagar menos impostos? e eu que vivo do meu trabalho e do meu salário tenho que pagar mais impostos que eles? Não faz sentido. E, portanto, naturalmente, para mim o problema nem será muito grave, mas volta ao tal casal em que alguém ficou desempregado teve que entregar a casa ao banco. E, por isso, é combater privilégios. Se eu for eleito presidente e acharem que eu não estou a combater privilégios, telefonem-me, porque é esse o meu principal objetivo. E, por isso, eu vou fazer o meu trabalho. E, por isso, E, por isso, eu vou fazer o meu trabalho.